Vamos falar hoje, como ela está lembrando aqui, de vício por comida, né? O que é que está acontecendo com a humanidade, que está viciada em comida, que não consigo, que eu preciso, de onde vem isso, como é que isso acontece? Bom, vamos começar explicando um pouquinho, assim, eu sempre gosto de fazer uma introdução contextualizando a coisa, no sentido da nossa fisiologia, do nosso funcionamento como seres humanos, como sapiens, como funciona o nosso organismo. Então, nós temos um mecanismo chamado, ou vários, um conjunto de mecanismos, que conforma a chamada homeostase, que é aquele conjunto de ações e mecanismos que fazem com que nós consigamos manter o nosso sistema interno funcionando. Nós funcionamos alimentados ou em jejum, nós funcionamos no calor e no frio, nós funcionamos acordados e dormindo, nós temos diferentes estados, né? Mas o nosso meio interno tem que continuar funcionando em todos esses estados. E o conjunto de ações que leva ao equilíbrio que permite que nós funcionemos em várias dessas situações, ou em várias, de diferentes maneiras, em diferentes ocasiões e com diferentes estímulos, é o que nós chamamos de sistema homeostático, é o que nos permite continuar vivos, mesmo que a temperatura ambiente mude, mesmo que a quantidade de comida mude, mesmo que a, enfim, que estejamos dormindo ou submetidos a estresse, enfim. Nós temos toda uma série de mecanismos de adaptação, de reação, de assimilação, de catabolismo, de queima, que nos permitem sobreviver nessas circunstâncias todas. Quer dizer, a nossa vida não é uma coisa linear, é um conjunto de coisas diferentes, de diferentes, enfim, situações, diferentes estímulos, diferentes estados, doente, enfim, saudável, alimentado, em jejum, estressado, calmo, acordado, dormindo, etc. Então, nós precisamos de vários mecanismos que nos ajudem a manter essa homeostase, esse meio interno funcionando adequadamente perante todas essas situações. E um dos sistemas que são fundamentais, nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de água e nós precisamos de nutrientes, porque sem isso o nosso corpo não funciona. E como isso é tão e tão importante, quer dizer, isso é tão essencial, tão fundamental, quer dizer, nós temos que estar nutridos. Se nós não nos nutrimos, o nosso organismo enfraquece e morre. Nem tão rapidamente quanto as avós acham, né? Quando você vai fazer jejum e a família inteira se escandaliza, não é bem assim. Quer dizer, você não morre porque faça algumas horas de jejum, obviamente. Mas nós temos que manter um status nutricional adequado, quer dizer, nós temos que manter fontes de nutrientes adequadas o tempo todo, ao longo de nossa vida toda. Porque senão nós não conseguimos manter a vida, como da mesma maneira que precisamos de oxigênio e precisamos de água. E como o ato de comer e o ato de se alimentar e o fato de ter que procurar comida, porque nós sempre nos movemos à procura de comida. O ser humano, desde os primórdios, desde os primeiros coletores caçadores, passando pela primeira revolução agrícola e depois pela revolução industrial. No fundo, no fundo, estamos sempre procurando por abrigo e comida, né? Com mais gadgets, com mais sabores, com mais conforto, o nosso instinto básico é procurar o tempo todo a sobrevivência através de abrigo e comida. Então, esse sistema de procurar comida e de comer é tão intrinsecamente ligado à vida que nós temos que ter mecanismos no nosso cérebro que incentivem o nosso comportamento para nos impulsionar constantemente a procurar comida e a comer. Então, não pode ser simplesmente um ato reflexo, como é respirar. Nós precisamos, digamos, nos sentir obrigados, nos sentir impulsionados a procurar comida e a comer. Isso faz com que nós tenhamos, além dessa necessidade homeostática de nutrientes, nós tenhamos todos os mecanismos de reforço, de recompensa por comida. Isso não somos só nós. Todos os mamíferos têm, todos os animais têm esse sistema de recompensa por comida. É o sistema que faz aquele famoso experimento de paulove do cachorro babando quando ouvia o sininho, porque ele já relacionava com o ato de comer, quer dizer, a sensação de prazer, de vontade de, é uma coisa inerente a todos os mamíferos. E tudo isso funciona muito bem, desde sempre, porque o ser humaninho primitivo, o nosso ancestral primitivo, saía da caverna com a lancinha dele, como ainda fazem povos que vivem mais perto da natureza, saía com a lancinha dele, ia caçar o bicho que pudesse, comia aquilo, comia a gordura, comia as vísceras, comia o tutano, comia tudo, coletava comida em volta, vegetais, raízes, ervas, frutas, o que tivesse. E tudo isso sempre é reforçado por esse sistema de recompensa. Cada vez que você come, você tem as suas papilas gustativas, onde você percebe os diferentes sabores, e a percepção de sabor é transmitida a várias áreas do cérebro, e isso incentiva a produção de determinados neurotransmissores ligados ao prazer e ligados à vontade, à expectativa, aquela coisa que nos faz desejar uma determinada comida, um determinado sabor, que nos faz sair de casa para comprar uma determinada coisa, que fazia os nossos ancestrais saírem da caverna, saírem da proteção de perto do fogo, para tentar caçar um animal. Esse mecanismo foi desenvolvido basicamente para isso, para que a gente tivesse esse impulso de procurar comida. E o que é isso? Como é que funciona isso? O que acontece no meu cérebro quando eu acordo com aquela vontade louca de comer alguma coisa? Basicamente, nós temos uma área, temos várias áreas, não é uma só. No nosso cérebro tem várias áreas. E o que os neurocientistas deram para chamar o circuito hedônico do cérebro. São aquelas áreas onde os mecanismos de recompensa, os mecanismos de prazer, de sentimento bom, de uma coisa gostosa, se fabricam. Se fabricam e são modulados basicamente por dois tipos de substâncias. Uma são os neurotransmissores de dopamina e serotonina, que são responsáveis pela vontade de comer e pelo prazer de comer. E nós temos também os receptores para opioides, que é o mesmo receptor onde age a morfina, onde agem os derivados do ópio. A comida também tem uma ação nesses receptores e que nos causa uma sensação de prazer. Então, toda vez que nós comemos, nós temos aquela mastigação, aquela sensação de sabor nas papilas gustativas, que se transmite para o cérebro e traz uma série de informações sobre a comida. Essa comida é doce, portanto, num sistema ancestral, essa comida doce corresponderia ao quê? A uma fruta madura. A fruta madura é boa, não faz mal, não dá piriri, não tem toxinas, então eu vou comer bastante, porque o sabor doce me reforça a recompensa, porque eu estou comendo uma coisa boa, que vai fazer bem, que traz fibras boas, que vai me fornecer muitas vitaminas. Então, o sabor doce vai ter essa recompensa, desse prazer enorme que o sabor doce provoca no paladar. A mesma coisa, mais ou menos, acontece com o sal. Por quê? Porque o sal é o sódio muito necessário. Então, nós temos uma apetite também por sal. Por quê? Porque precisamos dela, então o nosso cérebro aprendeu a reconhecer também o sal como uma coisa que vai nos fazer bem, como uma coisa que vai dar palatabilidade ao alimento e que, ao mesmo tempo, é extremamente necessário, porque sem sódio nós temos muitos problemas, nós temos fraqueza, nós temos, enfim, e se a necessidade de sódio for muito grande, como pessoas eventualmente podem desenvolver perdas de sódio por diferentes doenças, nós sabemos que isso dá problemas muito, muito sérios e que sódio tem que ser reposto na veia. Bom, então, a pessoa está aqui fazendo uma consultinha que não tem muito a ver aqui com a live de hoje. Eu vou insistir nesse ponto, gente. Isso aqui, eu tento passar informação, porque me parece importante passar esses conhecimentos para as pessoas, mas aconselhamento individual, tratar problemas individuais, é uma coisa que a gente faz em consultória, é uma coisa que a gente faz com o paciente individualmente, a gente não pode fazer isso coletivamente. Primeiro que não é correto, porque eu não conheço o caso, como é que eu vou dar a opinião sobre a conduta de um colega que eu não conheço, que eu não conheço o paciente, que eu nunca vi, a partir dos dados que a pessoa me forneceu numa live do Instagram. Eu não tenho como, não é só antiético, isso é... Enfim, é... Não posso, né? Como é que eu vou saber se esse remédio pode fazer bem ou não pode fazer bem, se eu não conheço a pessoa, nunca, nunca a tratei. Então, a dúvida individual tem que ser tirada de maneira individual. Eu, além de... Quer dizer, eu faço atendimento online, tenho um link na bio para quem quiser marcar, mas eu não posso ficar tirando dúvidas individuais, ou muito menos avaliando ou discutindo o trabalho de colegas numa live do Instagram. Tudo bem, né? Não estou brigando, não. É que muitas pessoas se sentem, eu acho que se sentem à vontade de perguntar, e às vezes não tem como, não tem como a gente responder, né? Não é uma coisa que me chateia, é uma coisa que realmente eu não tenho como responder, porque eu vou dizer o quê? Não sei, não conheço a pessoa, não conheço o médico, não conheço o caso, então realmente não tenho como formar opinião a respeito, tá? Então, vamos voltar um pouquinho aos mecanismos de recompensa. Então, você vai comer aquele alimento doce e isso vai transmitir uma informação para o teu cérebro, e o teu cérebro vai, nesses núcleos, na parte... uma parte do nosso cérebro que se chama núcleo acúmbens, vai se encher de dopamina, e você vai ter aquele reforço a esse comportamento, de comer doce. A mesma coisa acontece com o sal, a mesma coisa acontece com o sabor umami, o sabor umami é basicamente o sabor da carne, dos cogumelos, um sabor que abrange praticamente todo o paladar, é aquele sabor bem marcante, com uma carne bem no ponto certo, bem feita no ponto certo, os cogumelos também, essa característica, e nós temos ainda a capacidade de reconhecer o sabor azedo e o amargo. O azedo, para algumas pessoas tem uma reação boa, para outras menos, e o amargo normalmente a gente rejeita, especialmente as crianças, porque o amargo instintivamente a gente relaciona com uma coisa que pode ser tóxica, com uma fruta excessivamente verde, ou alguma coisa que tenha toxinas e que eventualmente pode fazer mal. Então nós temos uma tendência natural a rejeitar o sabor amargo e temos uma tendência natural a gostar muito do sabor doce. Até aí, tudo bem, se você está lá embaixo de uma figueira comendo figos frescos, ou se você está embaixo de uma goiadeira, ou se você, enfim, vai usufruir esse sabor umami comendo uma carne, que pode ser carne de caça, que pode ser carne comprar no açougue, enfim, hoje em dia compramos no açougue, no santo passado eles caçavam, mas o produto animal é basicamente o mesmo. Então, até aí tudo bem. Até aí, haverá gente que tenha mais fome, haverá gente que tenha menos fome, haverá gente que tenha um metabolismo que trabalha mais, tenha mais receptores de insulina, o metabolismo dele trabalha um pouco mais rápido, haverá gente que trabalha um pouco mais lento, isso depende das características de cada um. Mas enquanto a gente fala em comida, esse mecanismo foi feito para isso, para reforçar a necessidade de comer, de comer comida, para obter nutrientes para que o corpo continuasse funcionando. Então, até aí, você vai comer mais, vai comer menos, mas pouquíssima gente, perante a somente comida de verdade, quer dizer, bicho, planta e água, vai desenvolver comportamentos aditivos, comportamentos extremamente compulsivos, muito pouca gente. Claro, sempre tem um indivíduo mais sensível, menos sensível, uma pessoa com mais tendência a desenvolver esse tipo de distúrbios. mais, qual é o grande problema? Por que que hoje as pessoas estão tão viciadas em comida? Por que que as pessoas comem muitíssimo além da necessidade? Por que que as pessoas comem tão inadequadamente? por que que viramos escravos da comida? Por que que tem coisas que nós sentimos que é quase impossível se afastar delas, viver sem elas? Quer dizer, comportamento de viciado. Então, muita gente acha que, não sei, você vai tomar uma droga qualquer, sei lá, não sei, vamos supor maconha, né? Oh, meu Deus, como um baseado vai ficar viciado para o resto da vida, perdeu, tal. Não é assim. Uma parte, uma pequena parte das pessoas vai desenvolver uma adição como o álcool. Quanta gente bebe socialmente, bebe final de semana, bebe de vez em quando e não vira alcoólatra. E algumas pessoas experimentaram o álcool e nunca mais conseguiram parar. Então, há uma predisposição natural em determinados indivíduos onde esses sistemas de recompensa exacerbados que o álcool, que as drogas e que alguns tipos de comida provocam, fazem mais efeito do que em outras. Porque qualquer pessoa gosta de um docinho. Se você põe um docinho bem bonzinho na boca, eu, por exemplo, sou chata com doce, porque eu não gosto daquele doce muito doce. Mas se for uma coisa bem feita, claro que eu vou gostar de comer. É claro que eu vou gostar de comer um salgadinho bem gostoso, bem temperado. mesmo que não seja a coisa mais saudável, eu vou achar aquele sabor agradável. Mas em algumas pessoas o efeito é devastador. A pessoa começa a desenvolver um autêntico comportamento de viciado. Para muitos de nós, representa um pouco de sofrimento se livrar de determinados hábitos alimentares. Para a maioria de nós, no início é difícil porque você sente falta. Mas se insistir e fizer 15 dias, um mês, bem direitinho, aquela reeducação alimentar bem feita, você vai começar a fazer dieta low carb, ver low carb, comer sua comida de verdade e vai ficar bem. Você vai ter que ter força de vontade no início, mas você vai ficar bem. Mas tem pessoas que adoecem, que estão enormes e continuam comendo e comem muito além da saciedade e comem muito além do bom senso e só comem porcaria e comem bombom o tempo inteiro e só bebem refrigerante. E por que para essas pessoas é tão difícil? O grande problema é que nós não temos uma explicação que a não ser aceitar que para algumas pessoas há essa predisposição, nós não temos ainda uma explicação muito mais abrangente. A mesma coisa que acontece com as drogas. Você vai tomar teu drink, você vai tomar teu gin tônico, você vai tomar tua caipirinha, tua champanhe de vez em quando e depois vai passar dois meses sem beber. E tem gente que não consegue resistir. Infelizmente a mesma coisa acontece com açúcar, a mesma coisa acontece com pão e a mesma coisa acontece, em muito maior medida ainda, nos alimentos ultraprocessados. E por que isso? Porque aí entra um pouquinho teoria conspiratória. Parece até teoria conspiratória, mas infelizmente não é. Porque a partir dos anos 80 do século passado, muitas das pessoas que me ouvem ainda eram crianças, eu já não era, infelizmente, eu já estava me formando em medicina, mas de repente se viu uma enorme explosão dos casos de obesidade, de diabetes, isso começou a ser um problema de saúde pública. Então tinha uns gordinhos, outros, umas pessoas mais cheinhas, mas não era um problema tão generalizado como a gente vê hoje, que a gente anda nas ruas e vê muitíssimas pessoas acima do peso e muito acima do peso e nos consultórios a gente atende centenas de pacientes com diabetes, com gordura no fígado, com colesterol, com trilicérides, com hipertensão, enfim, toda uma síndrome metabólica, umas coisas muito complicadas, pessoas muito jovens. Por que que isso aconteceu? Então isso aconteceu porque a partir dos anos 80 a indústria alimentar começou a trabalhar com um parâmetro chamado em inglês chamado de bliss point. O bliss point é o ponto máximo de prazer que um alimento industrializado consegue fornecer antes de se tornar desagradável. Então eles começaram a aumentar drasticamente. Por que antes de se tornar desagradável? Porque se você come uma coisa doce você vai achar gostoso. Mas se é muito, 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 muito doce, aquilo não é esse, aquilo garra. A mesma coisa com sal. Um salzinho dá um tempero gostoso na comida, mas se você tiver muito salgado você não consegue engolir. É a mesma coisa com azedo. Todos os sabores em excesso têm um ponto onde eles começam a ficar afrontosos ao paladar, ficam desagradáveis. Então, você você vai comer vai pôr um salzinho, mas não põe sal demais, está salgado. Não quero estragar a comida. Uma coisa com doce, um doce enormemente doce, aquela coisa, um algodão doce de feira, uma coisa assim, chega a ser afrontoso. Então, o que a indústria começou a investir? Começou a investir na pesquisa do chamado Blitz Point, quer dizer, juntar açúcar, sal, glutamato monossódico, acidulante, gordura, para satisfazer ao máximo, para saturar ao máximo esses nossos receptores de sabor, para provocar ao máximo uma secreção de dopamina e de serotonina e para estimular ao máximo nossos receptores propiáceos antes de se tornar desagradável. E esse ponto máximo de sabor, sei lá, de um refrigerante, de um salgadinho, de uma batatinha frita, é o que eles chamaram de Blitz Point, aquele ponto máximo. E a indústria dos ultraprocessados passou a funcionar unicamente em função disso, quer dizer, o valor nutricional, quando você olha uma tabela de valor nutricional de um refrigerante, de um salgadinho, uma batatinha frita, um salgadinho de milho, uma pizza dessas prefabricadas, aquela tabela nutricional, aqueles ingredientes, para uma pessoa como eu, que já tem um olho treinado, que já trabalha com isso, dá até arrepio, dá até medo, porque um tal despropósito de proporções, de quantidades de açúcar, de quantidades de sal, de gorduras hidrogenadas, de saborizantes, que dá até medo de ver aquilo. Mas ao paladar, aquilo é irresistível. e quando uma coisa é irresistível, o nosso circuito hedônico, o nosso circuito de prazer passa a comandar. Você não faz mais, você não está mais respeitando a tua homeostase, você não está respeitando mais a tua necessidade básica de nutrientes. Você está lá só pelo prazer de comer e pelo prazer não de comer comida, mas de comer produtos alimentares que foram meticulosamente acrescidos da quantidade certa de cada sabor para torná-lo irresistível. Tem indústrias, se vocês procuram indústrias, as grandes multinacionais de alimentos, sei lá, PepsiCo, Kellogg's, enfim, essas coisas. Se vocês entram no site, vê a lista de produtos que eles têm à venda, não tem nenhum que seja comida. São basicamente flocos de algum tipo de cereal, de arroz ou flocos de algum tipo de farinha, muito açúcar, muito sal, muito glutamato monossódico, muita gordura hidrogenada, algum acidulante porque é bom que tem esse piquezinho de azedo também e até porque os acidulantes, por exemplo, no refrigerante, no refrigerante de cola, no refrigerante que é líder do mercado, que todo mundo sabe qual é, se não fosse o ácido fosfórico que ele contém, você não conseguiria engolir porque aquilo é um xarope. Então, o ácido fosfórico dá aquele pontinho de azedo que faz com que, e ainda bota gás carbônico para dar aquele frizz e aquilo tem aquele aspecto, aquela sensação refrescante, mas não é refrescante, aquilo não mata a sede. Pelo contrário, são enxurradas mais de sal e de açúcar, mais sede, mais vontade de comer, porque o truque para vender muito é um consumidor que não fica saciado nunca. E por que que não fica saciado nunca? Porque essas constantes enxurradas, quer dizer, cada vez que você come um salgadinho, uma pizza, um fast food, bebe um refrigerante, tem essa enxurrada de dopamina saindo de várias, inundando vários centros do nosso cérebro para nos fornecer essa sensação de recompensa, de prazer, de vontade de repetir. E perante isso, a tua vontade fica praticamente anulada. E ao mesmo tempo, os nossos mecanismos de fome e saciedade, os nossos hormônios leptina, guerelim, que deveriam estar passando essas informações de fome e saciedade, ficam totalmente anulados por essa enxurrada de neuroquímica que te impele a comer mais. Além do bom senso, além da fome, você já está saciado, mas você ainda vai dar mais duas colheradas na sobremesa, você não aguenta mais comer, mas se tirar um pedaço de bolo, você vai aceitar. Então, é uma brincadeira de mau gosto que a indústria alimentar faz com os nossos mecanismos ancestrais de sobrevivência. E esse, eu acho que o não estar mais comendo comida de maneira rotineira, quer dizer, o fato de termos normalizado e ingerir constantemente produtos comestíveis industrializados, é que é o grande, o miolo, é o cerne do problema que nós temos dessa pavorosa pandemia de obesidade de diabetes que a humanidade vem sofrendo, que vem sofrendo já de quase 30 anos para cá em uma curva ascendente horrorosa. Hoje em dia nós temos um de cada seis brasileiros, e isso inclui crianças e adolescentes pré-diabéticos ou diabéticos unicamente por causa da má alimentação, unicamente pelo excesso de açúcar na alimentação. Então, e o que está acontecendo? Ah, claro, agora temos uma pandemia viral e está todo mundo apavorado e agora vem segunda onda e agora não sei o quê. Quem é mais suscetível a complicações por Covid? As pessoas com doença metabólica, as pessoas com excesso de peso, com diabetes, com hipertensão, problemas decorrentes da má alimentação. Será que essa pessoa que hoje em dia é compulsivo? Ele está falando aqui de fazer psicanálise, de fazer terapia. Eu até concordo, eu acho que a pessoa quando está obesa e quando tem uma compulsão alimentar enorme, essa pessoa precisa de um tratamento multidisciplinar. Quando me perguntam assim, ah, você é favor de remédio para emagrecer? Óbvio que não. Quer dizer, eu não sou a favor nem contra nada. Eu acho que tudo tem a sua colocação. Mas no meu caso, se me dá uma escolha entre um medicamento que bloqueia um pouquinho a vontade de comer, que age em nível de sistema nervoso central ou a última tendência do mercado que são as injeçãozinhas na barriga que imitam um pouco, interferem no, que tendem a imitar ou até um efeito agonista do GLP-1, de imitar o efeito do glucagon. eu prefiro tratar esse indivíduo no nível comportamental. Quando a pessoa está muito compulsiva, a única coisa que tem chance de funcionar, chance de funcionar, é um tratamento orientado para a área comportamental. A Mônica está fazendo uma pergunta interessante, dizendo, se existe a resistência à leptina como existe a resistência à insulina. Então, bem interessante essa pergunta e existe sim. Porque a leptina também é um hormônio, é um hormônio que sinalizaria sinalizaria a sensação de saciedade. Como o guerelin, um hormônio segregado basicamente no estômago, sinalizaria a sensação de fome, a leptina sinalizaria a sensação de saciedade. E quanto mais vamos comendo, mais leptina produzimos. Acontece com a leptina um mecanismo parecido com o que acontece com a insulina. Quando nós comemos muito açúcar, a insulina é levada, 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 pronto, resistência à insulina, diabetes, o escambau, do qual já falamos tantas vezes, com a leptina acontece a mesma coisa. Você vai comendo. Todos os sistemas dizem que você está saciado. Todos os sistemas, digamos assim, daqui para baixo. A leptina tenta informar o teu cérebro que você está saciado. Mas como você comeu umas coisas hiperpalatáveis, o que a gente chama de, exatamente a palavra usada é essa, hiperpalatável, que tem excesso de sabores, e aquilo está provocando aquelas ondas de dopamina e serotonina no teu cérebro, você não consegue parar. Você continua comendo. E a leptina continua aumentando. E esse processo é repetido, porque normalmente a pessoa que come mal, come mal todos os dias. Come, sei lá, nuggets, come batata frita no almoço, e bota farofa, e bota arroz, e depois pega uma sobremesa, e bebe um refrigerante. porque ainda estamos muito inseridos no contexto de que é normal tomar um refrigerante quando a gente sentar em um restaurante. Não é normal, gente, mas não é mesmo. Não tem nada de normal você empurrar a comida para dentro com um líquido marrom cheio de bolinhas, cheio de ácido fosfórico, de açúcar e de sal, que atrapalha as secreções gástricas, que nos vicia, que nos engorda, que, enfim, mas é normal porque as pessoas falam, ah, não são viciadas em Coca-Cola, e falam isso. Com normalidade e com outras substâncias as pessoas têm vergonha de dizer que são viciadas, mas com comida não. É só o viciado, a pessoa já te coloca isso. Quem acha que é viciado reflete sobre o que você está falando. Viciado quer dizer que você não tem absolutamente controle sobre os seus atos, que você vai procurar aquele prazer momentâneo daquela substância específica para se saciar. e você vai repetir esse ato quantas vezes puder no decorrer do teu dia. E que cada vez que você repetir isso, cada vez que você ingerir essa substância que te dá esse prazer momentâneo e que te reforça a vontade de você comer mais ou de você beber mais refrigerante, você vai repetir toda uma série. Não só você vai perpetuar o vício, porque cada vez vai ser mais... E o que acontece? Que esse excesso de dopamina que esses núcleos cerebrais estão fabricando constantemente, estão segregando constantemente, níveis tão altos são tóxicos para o cérebro. Então, cada vez que você toma, como com qualquer droga, cada vez que você toma mais um refrigerante, o nível de dopamina que esse núcleo tende a segregar é um pouquinho menor para se defender. Então, você quer mais, porque você quer aquele barato, o bom, o da primeira vez, como qualquer droga. Então, você é impelido a repetir mais e mais e mais. Pior? Não para aí. Cada vez que você vai tomar aquele refrigerante, vai comer aquele doce, vai comer aquela comida industrializada, aquela pizza, aquele hambúrguer, aquela coisa que você acha que é a coisa mais deliciosa do mundo, que não é. Simplesmente, o teu paladar foi treinado desde a infância para apreciar isso como sendo uma coisa maravilhosa. Todo mundo conhece a história de vovozinha que foi levada para tomar o refrigerante pela primeira vez quando já era idosa e detestou aquilo, que nojo, como vocês podem beber isso. Então, por quê? Porque essa pessoa não tinha o paladar treinado, digamos assim, domesticado por esse tipo de substâncias. Então, você não só vai desencadear toda essa série de fenômenos nos teus núcleos cerebrais que vai te impelir a repetir mais e mais e mais e a comer tudo que tiver e comer mais e comer além da fome e comer o tempo todo. Você também vai ter as consequências no pâncreas porque tudo isso tem excesso de açúcar. Então, você vai estar com a insulina constantemente elevada até que teu corpo vai desencadear uma resistência à insulina e aí você vai começar a desenvolver diabetes e vai começar a desenvolver toda uma série de problemas associados e vai aumentar o risco de doença coronariana e o risco de câncer e o risco de infarto e o risco de escambau. Então, cada vez que nós comemos um alimento, um produto alimentar industrializado, cheio de aditivos, pelo prazer de comer, nós desencadeamos uma série de fenômenos assim, uma cascata de fenômenos deletérios que vão desde perpetuar o vício até toda aquela coisa engordativa com açúcar demais e diabetes e tal que nós já estamos cansados de falar aqui. Então, quantas pessoas me perguntam o que eu faço para... Começa eliminando os produtos industrializados da tua vida. De vez. De vez, porque na hora que somos complacentes com o nosso vício, somos reféns dele. Então, se você quer de fato, você quer emagrecer, você quer recuperar a saúde... Oi, Felipe! Se você quer emagrecer, se você quer recuperar a saúde, você não pode... Eu coloquei isso num post de ontem, que você não pode ficar negociando com um pãozinho francês semiolo, você não pode ficar negociando com um pouquinho de refrigerante zero, você não pode ficar negociando porque você vai fazer um mau negócio, porque você vai perpetuar o comportamento. E eu ainda vou um pouquinho mais longe. Você, se você procura, por exemplo, vai fazer dieta low carb e te disseram, você já sabe, porque escutou muitas lives e leu muito sobre o assunto, você já sabe que farinhas, açúcar, enfim, tudo isso vai te... está fora da low carb, é muito, é muito, tem muito... Enfim, vai se segregar, vai se transformar em glicose, você vai segregar muita insulina e isso não vai te fazer bem. Você já sabe disso. Então, eu vou dizer, não só vamos evitar esses produtos industrializados, como quando você quer fazer uma transição para uma dieta de baixo teor de carboidrato, o meu conselho é não procure fazer receitinhas para tentar imitar aquilo que você está tentando largar. Vou me explicar. Pãozinho low carb, bolinho disso, bolinho de farinha de amêndoas, bolinho de farinha de coco com muito adoçante. Porque, na realidade, você tem que modificar, você tem que revolucionar a tua maneira de comer, você tem que modificar completamente, porque você tem que voltar a encontrar prazer em comer comida. Enquanto você continuar procurando o bolinho, o pãozinho, uma coisa que te remete àquilo que tanto mal te fez, que te deixou acima do peso, que te deixou diabético, você não vai escapar do vício. Então, acontece que nós vivemos uma sociedade muito distante dos homens primitivos, muito distante dos estoicos gregos, muito distante do... Enfim, nós vivemos uma sociedade que patrocina e que corre atrás do hedonismo, do prazer pelo prazer. E achamos que nós temos direito a isso. Ah, mas eu tenho direito, eu mereço. Estou me recompensando por... Enfim. Só que não. Se nós não desenvolvemos mais resistência, se nós não nos alimentamos melhor, nós ficamos fracos. Fracos no sentido fraco fisicamente, com imunidade baixa, com pouca resistência, sem força, constantemente cansados e ficamos fracos também espiritualmente porque ficamos prisioneiros de um vício. Então, tem vida depois do pãozinho, tem vida depois do refrigerante e uma vida muito melhor porque não só você fica mais magro, mais bonito, mais jovem, mais saudável, você fica o senhor do teu castelo, ninguém manda lá. Você não fica ligado, não fica prisioneiro a vícios baratos porque, francamente, gente, se perder por uma porcaria de um chocolatinho de, sei lá, dois contos que você compra no camelô, pobreza, né? Vamos combinar. Outro dia, uma pessoa fala assim, que vida triste você tem que não gosta de cerveja nem de pão. Não, mas eu gosto de lagosta, né, minha gente? Eu gosto de coisa boa, não estou preocupada com o pãozinho da padaria, não estou perdendo nada, garanto. A minha vida está muito bem, obrigado, quer dizer, talvez se desenvolvesse uma alergia a lagosta, aí sim seria mais triste. Então, vamos parar de pensar pequeno também, né? Se você quer modificar, como é que eu faço? Para, para de comprar porcaria, começa a comprar comida, porque isso está ao alcance da tua vontade. O que está ao alcance da tua vontade é você ir no mercado, na feira e fazer a escolha certa e levar somente isso para casa, porque se você não tem mais porcaria para comer, não tem biscoitinho, não tem bisnaguinha com o pretexto de que você já não satisfeito com ferrar a tua vida, quer ferrar a vida das crianças também, então tem que entupi-las de bisnaguinha, biscoito recheado de refrigerante. Pretexto, francamente, né? Você não vai fazer isso por você, querer fazer isso por você e deixar os teus filhos e até os teus animais de estimação comentam um monte de besteira, pelo amor de Deus, né? Vamos criar um pouco de consciência aqui. Então, você vai começar a levar para você e para a tua família, se você é a pessoa que fornece comida para a família, que compra comida, comida de verdade, porque vai ser a melhor coisa para você, vai ser a melhor coisa que você vai fazer por eles todos, porque você vai colocar na mesa saúde. Ah, é que eu não sei como preparar. Aprende! Aprende! Vamos crescer, vamos expandir um pouco isso. Tem zilhões de sites com receitas low carb, com pessoas cozinhando, vídeos no YouTube, tutoriais de como fazer, não sei o quê. Milhões! Milhões! Até eu, de vez em quando, me animo e coloco umas receitinhas aqui. Você não precisa virar um chefe, sabe, do Masterchef, mas você tem que aprender a fazer o básico e fazer direito e temperar direito e tudo isso você aprende com um pouquinho de tempo que você dedique a isso. De começar a conhecer, mas não conheço verduras, aprende! Porque isso te traz poder. Da mesma maneira que você está aqui me ouvindo para aprender como é que eu faço, como é que eu, para entender o processo, ouve a mim ou outras pessoas que têm, enfim, uma qualificação profissional para falar sobre determinados assuntos, gente, o aprendizado nosso, o fato de ser autodidata, de ir na feira e escolher e ver se não der certo faz de novo que vai dar certo na segunda ou na terceira ou na quarta vez. Porque preparar a própria comida e preparar a comida da tua família é um ato de amor consigo mesmo e com os outros. não é? Então, isso, exatamente. Ah, caro. Vamos falar de caro. Eu proporia à pessoa que acha que comida de verdade é cara, olhar para aquela conta que vem do mercado e começar a descartar de lá tudo que for comida pronta, comida industrializada, comida com aditivos, refrigerantes, pãezinhos, biscoitinhos, salgadinhos, quer coisa para beliscar? Compra castanhas, compra queijos. Quer carne? Compra carne mesmo, não compra nuggets para as crianças. Ah, mas criança gosta disso? Então, você pega um pedaço de frango e empana com um pouquinho de farinha de linhaça e uma castanha, faz uma farinha de castanha e empana aquilo para as crianças e fica ótimo também, faz no forno. Então, tem milhões de maneiras de fazer. Claro que isso não é meu métier, mas tem, começando, sei lá, pela Rita Lobo que faz as comidas maravilhosas com comida de verdade. É claro que, ah, mas ela faz comida de não sei o que, bota batata. Tá. O primeiro passo, eu falei, é começar com comida de verdade. Óbvio que, se você já está acima do peso, se você está diabético, se você precisa reduzir taxas, aí nós vamos ter que realmente elaborar um plano alimentar onde vamos reduzir os carboidratos, vamos calcular as proteínas, vamos introduzir alguns tipos adequados de gorduras. Mas o primeiro passo para você modificar e para você retomar o controle da tua vida e parar de ciscar que nem uma galinha o dia inteiro atrás de coisa para beliscar, é comer unicamente comida de verdade. Porque comida de verdade não atinge esses níveis de compulsão, de desejo louco o que a comida industrializada faz. Então o teu nível de ansiedade em relação à comida começa a cair. Começa a ficar mais fácil você controlar o que você vai pôr para dentro, o que você vai escolher para nutrir o teu corpo, não para saciar o teu vício. Então, não tem outro jeito, não tem injeção, não tem termogênico, não tem massagem, não tem... Nada funciona se você não fizer aquilo que a humanidade fez sempre. aqui não estava falando de fazer nada exótico, você pode fazer dieta restritiva ou não, você pode fazer jejum ou não, você pode fazer carnivorismo ou não, até veganismo, apesar de não ser um... enfim, de eu achar que a gente é omnívoro. Mas se qualquer uma dessas coisas for somente comida de verdade, você só comer... Porque não adianta também ser vegano comer miojos e essas coisas, quer dizer, você tem que aprender a lidar, você vai ter que ter um aprendizado sobre aonde obter a proteína vegetal, sobre como preparar esses pratos, então, esse empoderamento é necessário. Ai, mas que preguiça! Bom, a única coisa que está em jogo é o resto da tua vida, como ela vai ser de longa, de saudável e de feliz. se você acha que isso não vale a pena, se é porque a tua preguiça não sei o que, vai ver que você está com preguiça porque você está extremamente mal nutrido, você está sempre cansado, está inchado, está inflamado e não consegue nem sair do sofá porque está mal alimentado. Isso, aquela sensação de que, ah, meu Deus, não consigo. Gente, a gente consegue tudo, você imagina porque as circunstâncias, olha, só pensa uma coisa, olha como esse último ano foi diferente de tudo que a gente já fez na vida, de como a gente teve que se adaptar e muito, muito rápido a comportamentos, a maneiras de trabalhar a coisas diferentes. Teve gente que usou todos esses meses de quarentena para dar uma limpa na vida, começar a comer bem, começar a malhar em casa, viu muitos vídeos, viu muita coisa, leu muito livro, aprendeu muita coisa. Teve outros que ficaram em casa perpetuando o modelo de insanidade que já haviam fazendo só que elevado ao cubo porque ficaram mais horas em casa e ficaram mais mais ansiosos, mais estressados e continuaram repetindo aqueles comportamentos que os deixam infelizes, ansiosos e estressados. Porque tu imagina essa quantidade de neurotransmissores que deveriam estar lá unicamente para sinalizar a sensação de prazer e de bem-estar sendo fabricados intoxicando o nosso cérebro todo. Quer dizer, quando você te falta esse impulso você fica extremamente infeliz. Então, já foi comprovado em estudos que quando as pessoas já estão no nível de dependência química de comida muitas vezes já não comem só para obter o prazer. Elas continuam comendo para evitar a sensação de mal-estar que a falta daquela droga na forma de alimento hiperpalatável vai produzir. Porque a pessoa na hora que não tem aquele produto aquela coisa crocante salgada doce pela frente começa a se sentir realmente mal. Então, as pessoas não só comem pelo prazer de comer mas já nível já máximo de viciado em comida você começa a comer para evitar aquele mal-estar que a falta desse tipo de comida te causa. E isso jamais vai acontecer com comida de verdade. Então, está vendo? Suzana perdeu 13 quilos no isolamento. Olha que maravilha fazendo loucaro. Porque foi uma pessoa que investiu nela mesma. Parou de nha-nha-nha e de mimimi e de não consigo ai meu Deus sem sequer nunca ter tentado de verdade porque as pessoas que já te dizem que não conseguem como é que tu sabe? Nunca tentou? Tem uma paciente que fala assim eu faço tudo bonitinho mas às 5 horas da tarde eu vou lá e como biscoitos. Ela me falou isso depois de 4 meses de tratamento onde não tínhamos um sucesso. Como assim biscoito? O que o biscoito faz na tua casa? Quem é que põe essa porcaria para dentro? Quer dizer, se a gente não não se obriga não se disciplina não aprende não se autolimita a coisa não funciona porque estamos tratando de um vício e você não criou esse vício porque quis criaram para você. Foi um complô entre os hábitos familiares e a indústria alimentar e o universo todo mundo conspirando contra e agora você está agarrado no pão francês do qual tirou o miolo achando que isso vai fazer alguma diferença e farejando já a sobremesa quando ainda não comeu o primeiro prato ou enfim quando ainda não acabou o prato principal você já está lá com as antenas ligadas para a sobremesa e já pensando naquele lanche gordurante que você vai fazer numa lanchona de qualquer ou naquela pizza que você vai pedir depois. Então se faz necessário esse empoderamento de primeiro entender o que está acontecendo e depois continuar sempre procurando informação para fazer para você fazer a compra certa para a cozinha certa para preparar os alimentos da maneira certa para ingerir o que você precisa porque por mais que a gente faça isso em consultório que eu estou falando quem precisar eu faço consulta eu faço consulta online faço consulta com o maior prazer porque é uma coisa que eu mais gosto de fazer na vida mas eu não vou eu sempre brinco com meus pacientes que eu ainda vou patentear o invento que eu vou chamar do personal cascudo que é aquele cara que vai bater na tua porta só para dar um cascudo e manhã cedo precisa tomar juízo porque algumas pessoas parecem que precisam disso quando a pessoa depois de quatro meses de tratamento vem me contar que tem biscoito na casa dela para ela comer no meio da tarde quando bate aquela compulsão então se a gente não exerce o nosso poder de decisão para dizer isso não vai entrar dentro da minha casa se a gente não exerce o nosso poder de decisão para procurar uma alternativa mais saudável na hora que bate aquela vontade de ir na lanchoneta e você vai na tua geladeira vai pegar umas fatias de queijo vai pegar um pouquinho de fruta vai pegar umas castanhas e fazer aquele lanche saudável em vez de ir na 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 lanchoneta lá da esquina como é aquele hambúrguer gordurento cheio de aditivos também se você não exerce a tua vontade para tomar esse tipo de decisões realmente vai ficar muito difícil conseguir e vou dizer mais o que vai ficar mais difícil é quando você simplesmente com a proposta já fala assim não consigo olha como nós tivemos que mudar muita coisa de maneira rápida porque temos uma doença nos empurrando para dentro de casa porque todo mundo ficou com medo de pegar e todo mundo ficou com medo de ser ruim com ele então muita gente nos obrigamos a ter comportamentos diferentes então você já está dentro de outra pandemia de obesidade e diabetes então comece a exercer a tua vontade soberana para mudar isso e a primeira coisa que você tem que fazer é não deixar entrar aquilo que você não deve comer na tua casa ah mas final de semana final de semana teu fígado teu pâncreas teu cérebro todos são os mesmos eles não tiram fogo mas mandam foguista para tomar conta e você com esse foguista você faz a farra eu mesmo então quando você tem que mudar é para mudar para valer é de segunda a segunda sem dia do lixo porque dia do lixo é coisa de nutriquema que é incompetente que só fala besteira vão me desculpar porque se você não enfia a cara na privada uma vez por semana você não come a merda uma vez por semana porque o teu corpo não foi feito para isso o teu corpo é uma obra assim extraordinária dos deuses enfim para mim tanto faz se a pessoa é monoteísta politeísta se acredita na natureza mas é fruto de uma inteligência superior perfeita nós temos centenas milhares de reações bioquímicas hipercomplexas que só precisam dos nutrientes adequados para acontecer e nós fazemos o que? ai não consigo vou comer hambúrguer tenha santíssima paciência é muita falta de respeito com você mesmo com Deus com a natureza com tudo que a única coisa que você precisa de verdade é começar a colocar no teu prato na tua casa na tua vida coisa de verdade fim da feira claro se puder ser orgânico melhor se for boi criado no pasto abanado pelas fadas de avalão melhor se você tiver uma horta isso é uma das coisas que eu fiz na quarentena consegui fazer a minha hortinha aqui mas claro quanto mais exigente você ficar com essas coisas e quanto mais sofisticado você ficar e quanto mais melhor mas vamos começar pelo início para de comer coisas que tem aditivos industrializados coisas industrializadas cheias de aditivos porque elas são pensadas não para te nutrir mas para te viciar para você não conseguir parar para levar cada vez que você for no mercado levar 15 pacotes para casa porque você já está antecipando o desejo que você vai ter naquela semana então você vai colocar não sei quantos pacotes de sei lá traquinhos de doritos de batoxa tudo isso lá no armário da tua cozinha se isso não acabar você não vai melhorar lamento kill the messenger mate o mensageiro porque o que rola porque todo esse sistema perverso foi pensado para criar consumidor viciado com os órgãos de regulamentação e todo mundo batendo palma porque a grana que manda infelizmente evoluiremos sim claro que evoluiremos mas você pensa que até agora o cigarro não foi proibido e não há um ser nesse planeta que não saiba o que o cigarro faz e no entanto põe lá uma pessoa morrendo de morte ruim lá na na caixinha mas ele é vendido e qualquer um vai lá na banca e compra o maço então se se até agora não conseguimos ainda deletar o cigarro do planeta imagina para tirar o refrigerante livre do mercado imagina para tirar as grandes multinacionais de comida vai ter que ser feita uma evolução nesse sentido vai e até as próprias multinacionais já estão começando a cenar com produtos com menos açúcar e tal porque já essa consciência de que não pode continuar assim já está sendo criada mas se você não toma atitude para você e espera que o universo faça isso não vai acontecer não vai acontecer porque estamos à mercê de grandes interesses comerciais então você tem que tomar a decisão por você por você e eventualmente pelos teus filhos que não faça nunca uma coisa dessas isoladamente e não melhore a alimentação da tua família porque isso é de uma maldade que não tem tamanho ah mas as crianças pedem deixa elas pedir ué você vai comprar o que um computador da Apple outro dia fizer 14 mil reais se eles pedirem não vai então por que você vai comprar biscoitos e chocolates faz exerce de maneira responsável também o pátrio poder porque melhor o favor vai ter briga vai dizer que não sei o que não vai querer comer vai fazer malcriação daí passa mas lá na frente vai ser uma pessoa saudável que não vai ser dependente de comida como eventualmente você já pode ser tá gente deixa eu ver as horinhas aqui opa daqui a pouco me cortam porque eu me empolgo então era mais ou menos isso que eu queria trazer explicar um pouco que os mecanismos como isso acontece explicar que isso é de fato uma uma não é uma teoria conspiratória é uma autêntica conspiração porque tudo que nós temos empacotado nas prateleiras dos mercados se vocês tiverem curiosidade olha a composição sal açúcar glutamato monossódico acidulante gordura hidrogenada e aí vem outros sabores acrescidos vem um monte de coisa mas a live ficará gravada assim mas isso o bico tem em todos e os refrigerantes todos tem açúcar sal um acidulante e aí tem noz de cola tem guaraná tem enfim tem outras outras substâncias todas elas também o que? estimulantes cafeína tá pra reforçar essa dependência química então eu acho que se a gente quando a gente sabe disso sabe aquela pessoa que você acha que é teu amigo e você descobre que está te sacaneando você não fica com raiva então pensa na sacanagem que esse tipo de comida está fazendo com você e vê se você fica com raiva e vê se essa raiva te empodera e te faz tomar uma atitude mais saudável porque isso que eu estou tentando daqui dá aquela aquela o personal cascudo sabe aquele cascudinho toma juízo sabe que a verdade dá vontade mas eu não repare não porque eu sou espanhola espanhol já sabe que é meio parte para a briga rápido então e às vezes acontece que sobretudo quando a gente está no consultor que a gente escuta a mesma história tipo quinze vezes seguida então a pessoa que é décima ou quinta às vezes escuta os desaforos coitadinha e não sabe de onde estão vindo eu já repeti isso quinze vezes antes mas enfim o que eu queria trazer para vocês hoje essa informaçãozinha um pouquinho falando dessa fisiologia desses mecanismos que enfim que nos impelem a comer cada vez mais e que isso é uma coisa que era o nosso sistema ancestral de sobrevivência mas essa manipulação da indústria e ao mesmo tempo também toda a nossa parte psicológica porque a gente está longe da natureza porque a gente vive em grandes urbos porque desenvolvemos formas de estresse que os nossos ancestrais não tinham e aí mais comida e enfim aí a coisa já degringola mas basicamente Fabiana olha vou virar personal cascudo eu acho que vou cobrar bem eu vou cobrar caro eu estou avisando não sou andaluza não eu sou de Palma de Mallorca sou catalã eu sou catalã gente bom espero que vocês tenham gostado teremos mais breve tá vou falar vou falar de crianças porque é muito importante sempre que eu pergunto as pessoas sempre deixam as crianças para trás mas vou falar das crianças vou falar de como a alimentação começa a afetar as crianças inclusive antes de nascer da alimentação das mais já começar a fazer esse efeito viciante no cerebrozinho informação então vamos fazer uma live sobre isso a próxima vai ser sobre crianças e as enormes sacanagens que nós fazemos com a nossa descendência para ter menos trabalho e os pentelhos não perturbam muito vamos falar sobre isso vou criar uma má consciência para ver se vocês estão mais juízo gente obrigadíssima por assistir muito bom ter vocês aqui se vocês acharem que alguém precisa de ouvir ou pode estar interessado bota o viãozinho manda para eles vou deixar gravado aqui no IGTV tá e brigadíssima por tudo bom final de semana para todos com juízo moderação e com comida de verdade tá beijo tchau tchau